Estamos de volta com o Acontece Regional para conferir a nossa agenda de empregos. Em Jacareí, no Balcão de Empregos da cidade, há vagas para auxiliar de manutenção predial, desenhista técnico, funileiro, marcineiro e recepcionista. O Pate fica na rua Alfredo Schur, em número 283, no centro. Em Lorena, o Pate oferece vagas para ajudante de cozinha, contador, garçom, motoboy e pizzaiolo. O Pate fica na rua Aldo Hermínio Zanin, número 22, no centro. Em São Sebastião, há ofertas para auxiliar de contabilidade, confeiteiro, farmacêutico, padeiro e professor de inglês. O Poço de São Sebastião fica na rua João Cupertino dos Santos, número 245, no centro da cidade. Agora o esporte. O São José apresentou oficialmente o novo técnico da equipe para 2012. É Edson Só. Esta é a segunda passagem do treinador pela Águia do Vale. No ano passado, ele assumiu o time na reta final do Campeonato Paulista da Série A2. A preparação do São José começa em dezembro. Já a Série A2 tem início no dia 25 de janeiro. Já o Taubaté viu o sonho de subir para a Série A2, ficar mais longe. A Federação Paulista de Futebol descartou a possibilidade do Burrão ficar com uma das vagas para a competição. Como o time ficou em quinto lugar no torneio deste ano, poderia conseguir uma vaga caso um dos quatro clubes que conquistaram acesso não cumprisse a exigência de ter um estádio com capacidade mínima para 15 mil pessoas. A vistoria feita pela Federação aprovou os estádios. No entanto, a entidade ainda aguarda laudos dos bombeiros, polícia militar e vigilância sanitária para confirmar os clubes na Série A2. E a gente fica por aqui, mas você ainda participa com sugestões de matérias no nosso site e também pelo Ligue Band 9711 1313 ou então via Torpedo. Mande sua mensagem começando com as letras BV para o número 72250. Ótimo dia e final de semana para você de casa e para você também, Rosemara. Obrigada, Natália. Muito bom dia para você. O Acontece Regional volta na próxima segunda-feira, bem cedinho, às 7h30 da manhã. E eu volto logo mais no Bande Cidade, primeira edição, que começa às 10h para 1h da tarde. Agora, às 7h59. Um bom dia para você. Até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho